O chefe suco eleito tem que servir em Mahoto, no dar limão aém povo nian e a suco laran. O chefe suco motael, Luiz Antonio Viegas, atetem. O chefe suco nebe deit magpovo, fofia, rihaloron, ruanulo, resingualo, fulangotobro, tem que servir em Mahoto. Tamba saiu na autoridade local, tem que saimos hanesam povo nian limão aém, onde rona no buca solução, ba problema siranebe comunidade siranefrenta iha nivel suco. A autoridade local ne realça, durante nha mandato, consegue halorrelação serviço dia com o parceiro sirane, onde haloratividade siranefrenta iha suco laran, hanesam programa PNDES, Hadia Valeta, reabilitação para jardim 5 de maio, 12 de novembro, inclui reabilitação para campo multifunção iha sede suco motael. Ami halo, iha programa PNDES, nahi halo, nahi dalang betong, halo valeta, ami halo, konstrução ba iha espasso, espasso publik, iha nabamos, ami hatang, si partiu, si CEM niang, ami hatang projek, makna san rehabilitação jardim 5 de maio, jardim 2 de novembro, jardim Jemen Bebora niang, nomos, ah, rehabilitação, ah, haloratividade, ah, haloratividade, ah, haloratividade, ah, posto Veracruz niang, nebeke suco motel, makna san. Além da, nemus, ia parte PNDES, nemus, ami hatang o ah, rehabilitação, o orçamento, orçamento sede suco niang, bah ia haloratabilitação sede suco, nebe ramadona. Iha parte selumos, ihane, ami halorat, ah, aktividade idam, ami mas, anesang, hetam, permero lugar, bahia suco limpo, ah, iha parte selumos, ihha, atividade idam, bekebar. Autoridade ne recunhece, problema nebe makto agora, si da ukiha solução, makane san bemos. Mas que autoridade hatou ona proposta, babê Timor-Leste, empresa pública, mai besi da ukiha solução. Tambane autoridade ne desafia na fatim, ba xefi suco nebe eleito, continua a serviço Hamotuk, rode soluciona problema Bemos e rasuco Motael. Bete Rebelo, Flávio Barros, RTT. Hai, telespetadores, atu-hetan informaçan aktuais, no factuais, ketalua, inskreva. Nó hanehan butau notificação, rode fo comentari, no fai tutan, vamidecelo. Tchau.